Surpresa N.A Alô, Jorge, eu sou... Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chama de meu vizinho Te deixa louca, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Isso é só Fran e C.N.A Vamos ver, senhor, meu parceiro Marilson Gravações E Lucas Gravações E eu tava aqui pensando Imaginando, alô, Lucas Lucas, sonoriza-se, ó A sua boca Pra te deixar louca Rapaz O cara é bom de uso Isso é nada Querendo o seu olhar Querendo a sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chama de meu vizinho Te deixa louca, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Alô, meu parceiro, meu amigo Perim Produções Tamo junto É estourado A galera de Irajuba assistindo a gente Tamo junto Tchau Tchau